Outro acidente com morte foi registrado no Leste Mineiro, dessa vez no córrego São José, zona rural de Mendes Pimentel. Chama a atenção que duas mortes estavam envolvidas nessa batida. Um idoso acabou morrendo no local, o Ivan vai falar disso pra gente. Exatamente isso, Nico. O acidente aconteceu na estrada de acesso ao córrego São Raimundo, que fica na cidade de Mendes Pimentel. A vítima é o Sebastião Alves André, um idoso de 63 anos que também acabou morrendo no local. Uma testemunha ouvida pela PM disse que não presenciou o acidente, mas que foi a primeira pessoa a chegar no local. Ela estava em deslocamento também nessa estrada de terra e relatou que um motociclista passou por ela, pela testemunha, em altíssima velocidade. Em seguida, poucos metros à frente, este motorista já se deparou com a batida, Nico. Como o acidente foi entre duas motos, a outra vítima foi socorrida, primeiramente levada para o hospital na cidade de Mendes Pimentel e depois encaminhada para o Hospital Municipal de Governador Valadares, com o quadro de saúde em estado grave. A vítima fatal foi levada para o IML, Instituto Médico Legal, e depois liberada para a família fazer o sepultamento. Nico, esse idoso de 63 anos, que como eu disse, é o senhor Sebastião Alves André. Tristeza, né, Ivan? Tristeza para os familiares, né? Como tem acidente na nossa região, meu Deus! Obrigado, Ivan!